oi pessoal tudo bom com vocês como é que vocês estão espero que tudo bem tá gente como vocês viram canal tá animado quero convidar você que não está inscrito se inscreva porque eu tô postando todos os dias vida gente então assim acho que vocês vão gostar muito porque é antes de postar eu coloco na 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 comunidade eu fico mandando lembretes e só você estando inscrito para ver os avisos tá então é isso gente vamos lá vamos fazer essa essa linda tiara de adema não sei como vocês chamam depois coloca aí nos comentários cada um como chama nas regiões do brasil e também outros países bom pra gente começar eu tô fazendo aqui o tamanho de 0 a 3 meses porém eu coloquei uma tabelinha na descrição para você está para vocês fazerem o tamanho que vocês quiserem inclusive para adulto também então pessoal aqui nós vamos fazer o seguinte para esse tamanho você eu tô eu fiz certo vou passar para vocês a número de correntinhas em centímetros eu fiz 40 centímetros certo para o bebê fazer de 0 a 3 meses 40 centímetros de correntinha eu preciso para esses pontos ter múltiplos de 4 mais dois só que eu vou explicar para vocês a quantidade que eu fiz de correntinha eu fiz 68 correntinhas que é 68 múltiplo de 4 mais dois você vai precisar disso 68 mais 12 então eu fiquei aqui com 70 correntinhas aí você vai perguntar como algumas amigas perguntaram poxa mas esse negócio de múltiplo é chato a gente não sabe você pode fazer o seguinte você vai contando de 44 até chegar ao tamanho que você precisa então se você tá fazendo 40 centímetros você vai quatro correntinhas depois mais quatro depois mais quatro mais quatro que é múltiplo de quatro até chegar os 40 centímetros quando chegar nos 40 centímetros certo aí aí você vai ver quanto quanto as correntinhas você fez certo gente e aí é só colocar mais dois só isso basicamente é só isso você vai fazer de 44 até chegar a 40 centímetros e depois acrescenta mais duas correntinhas tá bom pronto pessoal depois que você fez a contagem certinha das correntinhas você vai fazer mais dois dois pontinhos duas correntinhas aqui certo e aí você vai contar uma duas três quatro e na quinta correntinha você vai fazer um ponto médio um ponto alto médio um ponto médio alto certo vai fazer duas correntinhas correntinhas de separação no próximo na próxima correntinha você faz novamente outro ponto médio outro ponto alto médio aqui tá agora você vai contar uma duas três correntinhas na terceira correntinha você vai fazer novamente um ponto médio alto aqui faz duas correntinha e faz duas correntinhas de separação e na próxima correntinha não é da mesma na próxima você faz outro ponto médio pronto certo esse é o padrão gente vocês vão fazer isso até o final sempre do mesmo jeitinho vai pular agora uma duas três e faz um ponto médio e faz duas correntinha e faz duas correntinhas aí vem no próximo na próxima correntinha lembre não é da mesma e faz um ponto médio ó quer quer esse pontinho aqui ó fechou as três tá novamente fazer só mais uma vez uma duas três na terceira correntinha um ponto médio eu faço duas de separação vem na próxima correntinha e faço outro pontinho médio tá então faz isso aí até chegar lá no finalzinho e aí eu volto com vocês para a gente virar mas o pontinho é isso tá vamos lá pronto pessoal cheguei aqui ó pronto pessoal cheguei aqui olha que bonitinho gente fácil você vão mais ponto ó e não só para tiara tá você pode usar esse ponto para blusa para roupa de bebê e para o que você quiser para toquinha gorro a saia de praia blusa de mulher tudo qualquer que você queira isso aqui fica bonito tá bom aí para o último ponto ó você vai vir na última correntinha aqui e vai fazer um ponto de você vai fazer um ponto alto apenas sozinho normalzinho aqui tá pronto só isso para finalizar aí para a próxima fileira vamos fazer duas correntinhas e vamos virar nosso trabalho essa linhazinha eu eu sempre deixo minhas linhas para esconder depois tá gente então você já se você quiser já pode arrematar para essa próxima etapa nós vamos fazer o seguinte ó em cada vezinho que nós formamos aqui né cada espacinho desse que criamos aqui nós vamos trabalhar com pontos médios altos todo o tempo então aqui dentro nós vamos fazer primeiro ponto médio alto depois dentro dentro ainda do mesmo espaço segundo o terceiro ponto médio alto e quarto ponto médio alto certo gente ó e no próximo intervalinho no próximo vizinho que nós formamos a mesma coisa não faz correntinha nenhuma você pula para dentro dele aqui e já vai fazer primeiro ponto alto médio primeiro ponto alto médio segundo segundo terceiro e quarto bem fácil né e fica bem lindo então gente vocês vão fazer isso por toda essa fileirinha vou fazer mais um com vocês ó vem no próximo vizinho que fizemos ó e faço aqui dentro quatro 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 pontos médios altos primeiro segundo o terceiro e quarto tá então pessoal você agora faz aí seus pontinhos até chegar aqui no final quando chegar no final eu te digo como é que a gente vai fazer para subir a próxima fileira vamos lá tá bom pessoal cheguei aqui no final agora ao invés de você fechar com ponto alto você vai fechar com ponto médio alto certo então você vai ver aqui nessas correntinhas ó e vai fechar com ponto médio alto ó fecha inteiro aqui tá vai fazer duas correntinhas e vai virar aí agora para essa etapa que você vai repetir depois as duas etapas sempre tá vamos fazer o seguinte você fez aqui quatro pontos médios né então no meiozinho deles não em cima nas correntinhas mas entre eles tem você fez quatro né então depois do segundo e entre eles tá vendo você vem aqui prepara-se já só lançadinha vem aqui no meio deles e vai fazer um ponto médio alto aqui ó tá vendo no meio entre eles tem dois pra cá e dois pra cá aí faz o ponto médio faz duas correntinhas e volta dentro aqui no mesmo espaço e faz outro ponto médio alto pronto 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 certo vai vir aqui para próximo 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 grupinho de quatro do mesmo jeito certo você não vai fazer em cima das correntinhas se bem entre eles depois do segundo pontinho aqui entra aqui na sua agulha e faz aqui um ponto o primeiro ponto médio faz duas correntinhas de separação e dentro do mesmo espaço volta e dentro do mesmo espaço volta e faz outro ponto médio alto esse é o padrão tá gente vem aqui no próximo fazer mais um com vocês só lá separam eles aqui no meiozinho depois do segundo faço um ponto médio alto duas correntinhas e volta aqui no mesmo espacinho e faço outro ponto médio alto tá então vamos lá você faz aí o seu eu vou fazer o meu aqui quando a gente chegar aqui no finalzinho aí eu volto para mostrar a próxima voltinha já passar as orientações para vocês vamos lá olha só pessoal que bonitinho né nem terminou e já tá olha que linda que fica né super delicadinha você pode fazer aqui com qualquer linha qualquer lã tá já que eu passei a medida para você aí você fica mais livre na segunda correntinha que nós fizemos aqui ó você tem que achar a segunda correntinha aqui você vai fazer um ponto para fechar a sua fileirinha você vai fazer um ponto médio alto certo agora não fechamos mais com ponto alto normal vamos fechar sempre assim tá bom com ponto médio alto faço duas correntinhas só vou mostrar o comecinho gente porque a mesma coisa agora tá você só vai repetir o mesmo padrão das duas fileirinhas faço duas correntinhas e olá o vizinho que eu formei novamente vou fazer esse esse padrão de cá vem aqui dentro do leque do vizinho e faço quatro pontos médios altos primeiro segundo terceiro e quarto tá ó vou fazer só mais um com vocês vem aqui no próximo e faço a mesma coisa quatro pontos médios altos todos dentro no mesmo espaço a lá mesma coisa que a gente fez na outra fileirinha tá bom quando você chegar no final a mesma coisa o que fizemos aqui você vai repetir então você vai repetir até alcançar os centímetros que você quer para largura da sua faixa tá gente eu vou fazer até cinco centímetros centímetros tá bom então provavelmente é esse mais uma fileira eu acredito eu acredito que só vai ser essa e a próxima fileira vamos ver porque eu tô fazendo também não é aqui com vocês e aí pessoal então pronto agora você vai fazer até chegar do tamanho que você que você queira se você tiver essa não é só para criança tá gente eu tô fazendo esse tamanho mas porque eu quis fazer com a florzinha mas você pode fazer para você também certo é sem florzinha só colocando os pontos mesmo que já é a própria faixa já era linda só pelos pontos né e pode fazer e pode fazer do jeitinho que você quiser tá bom tanto para adulto como para criança você pode usar ela de um lado e do outro ela fica do mesmo jeito igualzinho tá então vamos lá vou terminar a minha e volto já já com vocês olha só que gracinha como fica bonitinho né os pontos bom depois que você chegou aqui no final aí você vai cortar sua linha certo prender aqui direitinho deixou cortou pronto agora nós vamos você vai pegar uma agulha de essa agulha de tapeceiro porque nós vamos agora apenas costurar aqui uma partezinha com a outra certo mais nada só isso que a gente vai fazer costurar então você vai achar pontinho com pontinho e vai passando assim ó gente só agulhinha com todo cuidado para não fazer uma costura feia né fazer uma costura bonitinha ponto a ponto ponto a ponto você vem um pontinho de frente para o outro e pronto essa parte é só essa costurinha mesmo vocês fazem aí que eu vou fazer a minha aqui e depois a gente volta com ela já pronto vamos lá é só arrematar suas linhas e a gente volta já tá bom vamos lá a gente só para dar uma mostradinha aqui para vocês altamente vai ficar mais ou menos assim a costurinha aí você passa por dentro para arrematar você vem e joga sua linha aqui dentro tá vendo ela tá aqui você vem por aqui pelos pontinhos e joga aqui por dentro e arremata seu ponto e corta sua linha tá e deixa bem escondidinho só para mostrar bem tá bom essa parte é costura e depois você arremata essa linha a costurinha também que foi a primeira vamos lá a gente a costurinha tá pronta certo isso não vai ficar visível porque nós vamos colocar nossa flor aqui tá então aqui você pode fazer também aquele outro né que a gente eu vou fazer uma para vocês que a gente prende aqui também fica lindo né e vários formatos aqui gente importante que eu queria quero que vocês vejam é que coisa mais lindinha que fica o ponto né bem delicadinho mesmo uma coisa bem delicada bom vamos lá mas como eu disse esse ponto você pode usar para tudo para a roupa de adulto para biquíni para saída de praia para tudo casaquinho touca o que você sua imaginação mandar você pode usar super fácil né de fazer e fica o resultado tão delicado né então vamos lá gente agora eu vou colocar a florzinha certo vou prender a florzinha e no próximo vídeo eu vou passar para vocês o passo a passo da florzinha tá bom esse vídeo é só da tiara para não ficar muito longo vídeo chato eu vou fazer o separado o próximo vídeo vocês vão ter a florzinha tá aí na descrição só pessoal tá prontinho coloquei aqui a luz do dia né para vocês visualizarem melhor olha que bonitinho né gostaram se você gostou compartilhe de um like se inscreva no canal gente esse é o principal tô postando vídeo aulas toda todos os dias são aulas diárias que eu tenho certeza que você vai adorar aqui gente a única coisa que eu fiz foi colar a florzinha eu coloquei aqui no fundo né dessa dessa partezinha do meu olhinho eu coloquei cola de silicone colei se você quiser aprender realmente fica a seu critério tá bom eu como é mais demonstrativo meus é mais para vida eu preferi colar e isso aí pessoal vou deixar vocês agora e logo logo eu volto com mais uma vida aula tá bom um beijo e fiquem com deus até a próxima